Poucas pessoas conhecem, mas o Google possui uma ferramenta de idiomas em que você pode traduzir textos e até mesmo páginas completas da web. Na página principal do Google, vamos clicar em ferramenta de idiomas. Primeiro, temos uma área na qual podemos buscar páginas em outro idioma. A diferença é que, desta vez, o Google vai retornar os resultados já traduzidos para o idioma selecionado. Vamos fazer uma pesquisa para que você entenda melhor. No campo Search for, digite a palavra Carro. O menu Meu idioma se refere ao idioma ao qual a página será traduzida. Podemos escolher entre as opções listadas. Manteremos português. Na opção Pesquisar páginas escrita em, escolhemos o idioma das páginas que desejamos procurar. Por enquanto, o Google oferece somente o inglês. Clicamos em Traduzir e Pesquisar. E o Google retorna os resultados. À esquerda, temos os sites traduzidos. À direita, seus respectivos em inglês. Vamos voltar para a página anterior. Em Traduzir o texto, podemos traduzir palavras ou textos completos. Como exemplo, vamos colocar a descrição de um produto à venda em um site internacional. Neste menu, podemos selecionar o idioma para o qual desejamos a tradução. A tradução é exibida ao lado direito do texto original. O resultado não é 100% exato, por tratar-se de um programa de tradução. Ainda assim, é uma ferramenta muito eficiente, pois consegue traduzir boa parte do texto fielmente. Vamos voltar novamente para a página principal. Em Traduzir páginas da web, podemos traduzir um site específico. No menu, temos diversas opções de línguas para tradução. Para utilizar a ferramenta, vamos digitar o endereço do site neste campo. Selecionamos os idiomas da tradução e clicamos em Traduzir. O resultado pode demorar um pouco. Veja que apenas os textos foram traduzidos. Imagens ou textos que aparecem em Flash permanecem na língua original. Talvez algumas palavras não sejam traduzidas, pois, como dissemos, não há um mecanismo perfeito. Agora, observe que ao passarmos o mouse sobre o texto traduzido, o Google mostra o idioma original. Vamos clicar em um link do site. Repare que o site volta para o português, pois o Google traduz apenas o endereço que digitamos no campo de tradução. Vamos voltar para a página anterior. Aqui podemos encontrar a opção de visualizar a página do Google em outro idioma. Já a visualizamos anteriormente nas preferências do Google. Por fim, também podemos ver os endereços do Google em diversos países, abaixo de suas bandeiras.